Eu quero te amar Eu quero te amar Chega de ficar dizendo quero seu amor Beija minha boca, sente meu calor Ter meu coração e ser meu carinho Chega de ficar dizendo eu amo você Se estou sozinho eu não posso entender Que é meu coração porque estou sofrendo Eu quero te amar Eu quero te amar Acontece tantas coisas que eu não sei porquê Se quando estou longe penso em você E com seu calor eu saio do frio Chega de ficar dizendo que eu amo você Se estou sozinho eu não posso entender Que é meu coração porque estou sofrendo Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar E essa composição é do meu parceiro Cosme, abate e sofrência Rogério Santana Rogério Santana Usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte do cabelo tentou Vou te contar onde ela riu Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela era não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu não sei quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É te vir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele E o telefone para contato é 7588772924 Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É te vir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Rogério Santana Simplesmente diferente Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é sem sofrer Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar um mais quatro, cinco louco Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Bora beber Que eu amar Tá difícil, hein Você sabe, canta Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar um mais quatro, cinco louco Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era E é por isso que eu digo assim, ó Eu convido meus amigos Pra comigo aboiar Tomar cerveja gelada Sem ter hora nem lugar Cantando a nossa música É só encher e derramar Olha o meu tchê, tchê, tchê Vagueiro Isso é Rogério Santana Morinato tá pensando Que só queima até beixeira Anda mexendo as cadeiras A calcinha escorregando Levanta a blusa mostrando A carne boba do peito Eu duvido é que o sujeito Não caiu nessa aratraca É melhor matar de faca É tu que mata desse jeito Olha o meu tchê, tchê, tchê Parceiro Marcelo Santos Nas teclas Ai, meu tchê, tchê, tchê Um canto que ela frequenta Quando passa revolando O manel fica babando E o jovem não aguenta O cabra só não esquenta Se o motor tiver defeito Eu duvido é que o sujeito Não caiu nessa aratraca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito O jeito que ela rebola Quando passa em nosso meio O motorista esquece o freio Não para no quebra-mola Jogador esquece a bola Juiz esquece o direito Quando ela quer o sujeito Se ele não for na traca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito Alô, parceiro de um estúdio Gravando, tudo ouviu? Ei, vem chamar Aqui é só qualidade com certeza, hein? Morinato tá pensando Que só queima até peixeira Anda mexendo as cadeiras A calcinha escorregando Levanta a blusa mostrando A carne pra um barbeiro Eu duvido é que o sujeito Não caiu nessa aratraca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito Ei, paixão de cara Alô, parceiro, vai o vaqueiro Vamos juntos, vamos te abraçar Do jeito que ela rebola Quando passa rebolando Os mandeus ficam babando E o jovem não aguenta O cabra só não esquenta Se o motor tiver defeito Eu duvido é que o sujeito Não caiu nessa aratraca É melhor matar de faca Do que matar desse jeito Castiga, menino! Se eu quero o Santana! É hoje que eu volto pra casa Sem pra mim É um canto que ela frequenta Quando passa em nosso meio Um motorista esquece o freio Não para no quebra-mola Jogador esquece a bola Juiz esquece o direito Mandela que é o sujeito Se ele não for, ela ataca É melhor matar de faca Do que mata desse jeito E salvaram esse povo Pra roxar e pra beijar na boca Ê, vim lá de galo Cartiga, vai! Ê, parceiro estourado Mas não são as teclas Hoje é o Santana Amigo, pegue essa calcinha Entregue pra minha ex-mulher Entregue com muito cuidado Caso é complicado Tu sabes como é Amigo, sem ninguém por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue, não diga meu nome Pois meu telefone Já mandei pra ela Se por acaso acontecer Alguém perceber E depois comentar E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa boa Só pra restaçar E o nosso caso é conhecido Sei que alguns amigos Vão me perguntar Me preparei pra responder E se a gente se ver A gente vai voltar Vai pro meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso pôr Chama sua amiga Leia calcinha Diga que seu ex-mantor Vai pro meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso pôr Chama sua amiga Leia calcinha Diga que seu ex-mantor Alô parceiro Isaac e filho Tamo junto Amigo, pega essa calcinha Entregue pra minha ex-mulher Entregue com muito cuidado Caso é complicado Tu sabes como é Amigo, sem ninguém Por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue e não diga Meu nome Pois no telefone Já mandei pra ela Se por acaso acontecer E alguém perceber E alguém perceber E depois comentar E vem de uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só vai lhes passar E o nosso caso é conhecido Sei que alguns amigos Vão me perguntar Me preparei pra responder E se a gente se ver A gente vai voltar Tá tudo assim Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso pôr Chama sua amiga Dê a calça e diga Que seu ex-mantor Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso pôr Chama sua amiga Dê a calça e diga Que seu ex-mantor Obrigado meu Deus Rogério Santana Maestro Marcelo Santos Nas teclas Ei Mais um sucesso Rogério Santana Simplesmente diferente Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga E boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não tô no dia Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina é um desenho Do céu Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina é um desenho Do céu Que Deus pintou E jogou fora O pincel Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga E boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não tô no dia Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina é um desenho Do céu Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina é um desenho Do céu Que Deus pintou E jogou fora O pincel E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Ei, paixão chorada Hoje é a Santana Ao vivo Entre sexta seu amigo E não sei nada Eu prefiro ser Nada Onde é que vou guardar Todo esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não vou ter Te levar pra casa Ficar tão perto assim Na sua boca E não poder Um beijo Mas um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só a amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só a amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Com meu peito gritando Uísque por pau, garçom Chão, menino Vem comigo Solta a voz e diz Com o seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Nesse boato que eu te trago é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção E eu descrevi Cada detalhe com o que eu te traí Como é que é? Como é que é? Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai no história agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor te trair como a moça do espelho Porque só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque só te trocaria Com seu batom eu te deixei uma mensagem no banheiro Nesse boato que eu te trago é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção E eu descrevi Cada detalhe com o que eu te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai no história agora, lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor te trair como a moça do espelho Porque só te trocaria Se fosse por você mesmo Que sua boca, porque só te trocaria Alô meu parceiro, Samuel Sergueira Tamo junto, um forte abraço, negão Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade A culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar Nesta cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar Nesta cidade Amante não vai ser fiel Amante não Os alianzas revel Seu teclado é o parceiro e o maestro Marcelo Santos Ei, vim chora Tua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade A culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar Nesta cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar O preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar Nesta cidade Amante não vai ser fiel Amante não Os alianzas revel Amante não vai ser amado de verdade E no meio O味 E diz você, tá tudo bagunçado, culpa da minha ex Nem deixou sozinho entregue nesta casa Tô procurando um jeito de esquecer de ver Na sala, vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio, bem desclassificado Eu não sabia que seria ela Que iria fazer uma faxina no meu coração Aô, paixão Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem afumar a minha vida Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem afumar a minha vida Aô, diarista Aô, diarista Vem de você, tá tudo bagunçado, culpa da minha ex Nem deixou sozinho entregue nesta casa Tô procurando um jeito de esquecer de ver Na sala, vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio, bem desclassificado Eu não sabia que seria ela Que iria fazer uma faxina no meu coração Aô, paixão Quero ouvir bem forte Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem afumar a minha vida Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem afumar a minha vida Aô, diarista Diarista Alô, Val Preto e certeira Tamo junto E essa é pra machucar, viu? Eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfia Eu sabia Diz que ia dormir cedo Que pura mentira Eu sabia Que as ligações e amigas Não eram normais E mentia sobre seus encontros casual Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Bandida, raíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Num book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Num book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama E quanto mais bandida Mas o meu coração É com muito prazer que eu convido pra cantar essa canção comigo Meu parceiro Cauã Viana Deixa comigo parceiro Vamos lá Eu sabia Eu sabia Quando a ismola é demais O santo desconfia Solta a voz, vai Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Arrocha e mexe Arrocha e mexe bem gostoso E diz aí Bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Num book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar Num book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama E quanto mais bandida Mais teu coração te ama Ê, bandida Valeu, pastrei!